Por quê? Porque nós temos uma obrigação ou uma responsabilidade que a maioria não tem. Tu pode chegar e dar a opinião que tu quiser, ou não é? Tu fala no teu Twitter, no teu blog, e tu dá a tua opinião. O marco civil da internet, estabelecido há cerca de 15 dias e sancionado pela Presidenta da República, está imputando algumas responsabilidades maiores para qualquer um que interage em redes sociais. Não é bem assim que pode dizer qualquer coisa. Já rolaram processos, né? De agressões, porque as pessoas confundem. Às vezes, ah, eu no meu trabalho sou uma pessoa, mano, no meu Twitter eu sou outra. Tu não pode, tu não... Funciona assim, tem missões e aconteceram. Se tu tem três seguidores no Twitter e tu é racista com os teus três seguidores, tu está cometendo um crime. Isso aí. E tu vai ser cobrado e criminalizado por conta disso. Tem como cobrar. Tem gente que acha que não tem como buscar, tem como buscar. Agora sim, a situação do Barcos, ela está complicada com alguns torcedores, pelo menos, com boa parte dos torcedores. Então eu vou dizer uma coisa, tá? O Barcos não é mau jogador. Não é? Mais do que isso, o Barcos sequer está jogando mal. Vou dizer mais uma. O Barcos foi um dos melhores jogadores contra... No último jogo do Grêmio. Foi um dos melhores jogadores em campo contra o São Lourenço. O problema do Barcos é o seguinte... Ele não é matador. Ele é o último homem, ele é o responsável por resolver e por ser a... Ele é a referência do time. A referência do time de gols. Para ser o matador, o cara dos gols. E ele não tem... Os gols que ele perdeu no jogo, as soluções dele não foram equivocadas. A bola que ele dá por cobertura, ele fez certo. Ele fez certo. Ele estava se aproximando, ele deu um pouquinho por cima. Ele não fez errado. Mas aí é ruim, não tem estrela, né? Só que aí é que está. Aí entra a estrela. A torcida quer que ele resolva. O Riveros, por exemplo, ele está numa posição do time que ele vai ser pouco visado pelo torcedor. Não é porque... É, o Barcos é o capitão. Ele não é o definidor das jogadas, ele não é o último e lá atrás. Então, é um jogador que ele fica na poeira ali, né? Meio preservado. Não, o Barcos não é o Barcos. Ele é vidraça. E aparece... Porque ele é o centroavante. Mas é contraditória a declaração do Barcos. Porque o torcedor manda embora, sim. Ah, manda embora. Manda. Manda. Se começar a pegar no pé todo dia, manda embora. Eu acho que ele quis dizer, até por uma situação que ele passou em São Paulo com o Palmeiras... O Palmeiras, determinado momento, cerceou alguns jogadores, agrediu o João Vitor, volante, numa loja do clube e tal. Esse tipo de coisa, acho que o Barcos quis... É, eu acho que aí tá. Mas eu vou repetir aqui. Eu sei que nós tivemos aqui em outra posição divergente, isso que é também salutar, né? Gente, o torcedor cobra. Tem que cobrar. Tem que xingar no estádio. Mas é com a boca, não com as mãos. Mas a vida pessoal é diferente, tá? A agressão com o cara, a agressão verbal é diferente. Com o cara segurando o filho no colo, saindo com a família. Isso é chinelagem. A vida pessoal naquelas, né? Porque daqui a pouco se a gente descobre que o jogador, nós acabamos de fazer uma insinuação aqui, que daqui a pouco vai virar notícia, tá? Se nós descobrimos que tem um jogador na dupla granal, que tá fazendo noite... Não, mas se atrapalhar a vida dele. É vida pessoal, mas tá atrapalhando a vida profissional. Isso é outra coisa. Atrapalhar o profissional aí... Isso é uma outra coisa, entendeu? Agora, se o cara tá jantando numa pizzaria, tá? Com a sua família, tu vai dar o direito de chegar lá e apontar o dele. Eu acho que ele tá exposto pela profissão dele, o cara abordá-lo. Não, o cara tem que conversar. Não, são duas coisas. É ofenso. São duas coisas. O cara, infelizmente, tem que se preservar de sair também, infelizmente. Mas se ele é um jogador do Inter, que tá fazendo noite toda hora, e levando a gurizada do Inter... Claro! Evidente que sim, mas aí ele tá prejudicando aquilo que nós temos responsabilidade de avaliar. Bom, gente, Roberto Agabardo, vamos ver o que o torcedor fala sobre isso. O Cláudio Matzenbacher. Já deu barcos, erra gol, erra pênalti, o Grêmio é bem maior que atacante sem raça e sem técnica. Tchau e já leva... Nossa! Coitadinho do Pará. O Diego, renovação total no Grêmio, geladeira nos titulares e chances aos reservas. E o... Marcelo Farias. O Barcos foi um dos jogadores mais envolvidos com o jogo e os problemas do Grêmio. Não fugiu da luta e não recebeu nenhuma bola fácil no jogo. Verdade. Sem créditos com a torcida. Verdade. Belo relato, porque foi isso que aconteceu. E outra, ele... Eu gosto do Barcos porque ele... Ele assume a responsabilidade. Ele vai, ele mete a cara, ele fala na crise também. O primeiro a falar depois do jogo. Ele fala, ele não se omite, ele não se esconde. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o executivo de futebol do Grêmio, Rui Costa, explicou os motivos da manutenção do técnico Enderson Moreira e do departamento de futebol, mesmo com a eliminação. Nós vamos manter o trabalho que nós entendemos que é o trabalho da nossa convicção. Eu tenho muita convicção no trabalho do Enderson. Eu confio muito nesse grupo que está aqui. Uma convicção minha, do presidente Fabio Costa, do departamento de futebol. O trabalho que nós acompanhamos diariamente. Vocês sabem que eu estou no dia a dia do clube. Estou sempre, que possível, dentro do campo, acompanhando. Em todas as derrotas do Grêmio, eu sempre me manifestei e sempre assumi a responsabilidade. A responsabilidade é coletiva, mas eu sou o diretor executivo do clube. Claro que a responsabilidade tem que recair muito mais sobre a minha pessoa, sobre a função que eu exerço. Não passou pela minha cabeça abandonar o clube nesse momento. Sei do trabalho que está sendo feito. E a convicção de quem observa e sabe que esse trabalho vai, a longo prazo, render frutos para a equipe e para o clube. Nós vamos continuar trabalhando com a convicção de que o trabalho está no caminho certo. Buscando, efetivamente, melhores resultados, obviamente. E nós sabemos que precisamos retomar o caminho da vitória e o caminho da busca de um grande título. E só se faz isso com convicção. E essa convicção é que estabelece a permanência de todos nós. Bom, até agora o Grêmio não mudou, não vai mudar, pelo que se sabe. E eu acho que se não houver mudanças de peças, jogadores saindo como muitos queriam, ou mudança na comissão técnica, ou até mesmo no departamento de futebol, eu acho que o que tem que haver, pessoal, já que não vai mudar, é uma mudança de atitude, uma mudança de postura. Eu discordo, eu acho que, tudo bem, eu entendo o discurso do Rui Costa, mas ele não se sustenta. Eu vou dar um exemplo, claro. O Grêmio vai jogar contra o Santos na Vila, o meu mesmo sabe. Se você está batendo nessa tecla, uma vitória vai mudar a situação. Se tomar contra o Santos, o Anderson Moreira é demitido depois do jogo. Não precisa 4 a 0, se tomar 2 a 0... Nós estão prevendo uma eca-toma, não é? Está assim, o Grêmio está vivendo, está assim. O Ribeiro tem razão, esse discurso de prestígio ao treinador, ele tem a mesma consistência que uma pena. Ele não é nada palpável, porque ele está acontecendo nesse momento, porque provavelmente o Grêmio observou o mercado, e não conseguiu nada ainda, talvez o Grêmio esteja ganhando tempo. Está ganhando tempo, talvez até contatos esteja fazendo, e só estabelece essa continuidade por conta de uma Copa do Mundo que tem na sequência, que vai parar o futebol brasileiro por um tempão. O Grêmio está dando tempo ao tempo. Tu lembra o que o Fábio Koffe fez com o Luxemburgo? Exato. Teve uma pausa... Só que ele cometeu um erro. Aí que está... Em vez de demitir antes da pausa, ele demitiu depois da pausa. Sim, aí voltou da pausa, e aí num treino, num jogo treino, sábado de manhã, demitiu o treino. É que aquilo foi não crescendo. O Luxemburgo foi irritando o presidente. É, o Luxemburgo irritou o presidente. Porque na pausa era para ajeitar as coisas, e ele piorou as coisas na pausa. Exatamente. Não conversava com o presidente, não respeitava para a Copa das Confederações. E agora, não sei se vai ser uma época de colocar um outro técnico e aí treinar durante a pausa, ou ajeitar com este. Vai depender dos resultados. Nós somos escravos dos resultados. Agora, só com... Eu concordo com o Chico. Se nós fôssemos, rec, escravos dos resultados, ele já estaria fora. Mas ele não sabe que não teve outro. Vamos ser claro aqui, eu vou dizer, sou eu que estou dizendo. Mas faz só três meses. Não trocou, porque não tem ninguém... Se o Celso Rô tivesse na aldeia, era o Celso Rô. Até poderia. Outra coisa, o presidente já fez a parte dele de sustentar. Porque o presidente Coff é muito assim, e eu também apoio essa comissão. Dá mais uma chance, sim. Dá chance, manter e tal. Isso ele já fez no Grenal. Agora o presidente... Agora... Fez de novo na Libertadores. Agora, não, agora ele não fez. Agora ele está vendo. Ele está pensando. Vendo a reação. Vai sentir, se não vão bater porra. Por isso que eu digo, qualquer resultado, qualquer tombinho agora, é fatal, cara. Cara, se o Grêmio pé por 2x0 do Santos, domingo, tá... Meu Deus do céu. O futebol é muito maior intramuros do que extramuros. O que está acontecendo dentro do vestiário, só quem vai aferir é o presidente. O presidente vai ver se os jogadores estão conversando entre si, se não estão nos cantos cuchichando para derrubar o técnico, se estão se esmerando nos treinamentos, se o técnico está sendo compreendido. E isso vai aparecer contra o Santos. Não vai longe. Contra o Santos, se tiver desempenho... Olha o que aconteceu com o Levir Coupe ontem. Um jogo decisivo. Aquela chinelagem, aquela lavação de roupa suja... O cara está há uma semana. Numa semana? É. Nós vamos falar, né? Até nós vamos falar sobre isso na sequência aí também. Sobre o Levir Coupe que está fritando o jogador por rodada. Na redação da Band está o Claudio Andrade com os destaques dos nossos telejornais de hoje. Fala, Claudio. Boa tarde. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos que assistem Os Donos da Bola. Hoje no Brasil Urgente dos Gaúchos, 4h30 da tarde, comigo e com o Paulo Bogado, a gente vai mostrar tudo sobre mais um latrocínio que aconteceu aqui na região metropolitana da capital. Latrocínio que é roubo seguido de morte. O assessor de imprensa, Fabiano Cardoso, de 44 anos, morreu ontem no começo da noite em Canoas, quando chegava em um bar para assistir o jogo do Inter. O jornalista foi abordado por dois assaltantes e acabou sendo baleado na barriga. Todos os detalhes deste crime você confere então no Brasil Urgente dos Gaúchos logo mais 4h30 da tarde. E também às 10h para 7h tem um banho de cidade com a previsão completa do tempo para o final de semana. Eu espero você, Chico. Valeu, Claudio. Antes do intervalo... Meu neto, vai me ouvir. Agora só te ver a imagem desse rapaz. Meu colega. Lamento. Difícil. Lamento. E a vida está muito difícil mesmo. E atingindo todo mundo. Deixa eu falar de uma coisa legal aqui, mostra aqui, Marcão. É a nova edição da revista Agô Especial da reinauguração do Estádio Beira-Rio. Então um abraço ao nosso bruxo Aveline, né, Rec? Sim. Está aqui mais uma vez uma revista fantástica com material muito bem elaborado. Entende? Contando toda a história do Internacional. A evolução... Está só 10 pilinhas, né? 10 reais e o cara tem um livro. A evolução do gigante da Beira-Rio. Verdade. E atualizada, né? Aqui é mais um... Só tem uma homenagem em gastar esses 10 reais ao Aveline, o esforço que faz para fazer uma revista com dois clubes. É. E tem até o Grenal já, né? Tem imagens do Grenal e o pôster do Inter. Caiu. Campeão gaúcho. Os caras estavam vendendo a 10 pilas só o pôster. Está legal. Então parabéns, Aveline. Nas bancas, mais uma edição da revista Agô. Depois do intervalo tem mais, mais que vamos projetar o final de semana também. Até já. O dia seguinte do Grêmio serviu para avaliar o que foi feito de errado nesses primeiros meses do ano. O erro no planejamento foi apontado como a principal causa para os fracassos nesse início de 2014. Porto Alegre teve uma quinta-feira que combinou com o Grêmio. Isso mesmo, o tempo estava fechado, não tinha sol, ou seja, nenhuma alegria. Na reapresentação do elenco, os titulares ficaram na academia. Em campo, apenas os reservas. Mesmo assim, não faltaram explicações. Afinal, Anderson Moreira e todo o departamento de futebol estão pressionados com os fracassos na Libertadores e no Gauchão. Não há nenhum problema em fazer autocrítica. Ela é fundamental para que o trabalho se aprimore. O campeonato, o Gaúcho se mostrou um campeonato em que o calendário ficou ruim para nós, em que nós fomos submetidos a alguns jogos em que a equipe se desgastou até desnecessariamente. Então havia um planejamento original em que nós projetávamos alguns cenários. Esses cenários foram diferentes. E aí pode ter havido algum comprometimento no plano inicial. Os resultados finais mostraram que, de alguma forma, nós podíamos ter buscado um outro caminho. Mas isso serve como exemplo para que nós não possamos repetir isso no ano que vem. As eliminações parecem ter virado rotina no Grêmio. Nos últimos anos, o tricolor entrou em várias competições como um dos favoritos ao título. E decepcionou quando o torcedor menos esperava. Em 2013, o Grêmio foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense dentro da arena. Meses antes, o tricolor caiu nas oitavas da Libertadores para a Independiente e Santa Fé. Em 2012, o Milionários tirou os gremistas da Copa Sul-Americana nas quartas de final. Na Copa do Brasil, o Palmeiras do Barcos venceu o Grêmio na semifinal. Agora, o tricolor volta a olhar para o campeonato brasileiro. Amanhã, tem jogo contra o Santos, na Vila Belmiro. E o Grêmio não tem mais tempo para errar. Chega, né? Chega. Alguma coisa precisa ser feita. E se o Grêmio quer renovar o ânimo e dar uma resposta para o torcedor, tem que começar amanhã. E, puxa vida, logo contra o Santos, na Vila, em que o Grêmio acho que venceu uma vez só lá. Uma vez na vida. O Goldinho está aqui. Celso Rote era o técnico. Copa do Brasil. Não, foi uma Copa... Seletiva a Libertadores. Duas. Teve uma com o gol do Escudeiro também. Ah, é verdade. É verdade. Faz os dois anos. É o Inter que nunca ganhou. O Inter nunca ganhou. Mas os gaúchos, normalmente, tem muitas dificuldades. O Santos é um eletrocardiograma. Começou bem o Campeonato Paulista. Depois foi a final e fez o vexame de perder para o Ituano. É um time que tem as suas dificuldades também. Mas jogando em casa é muito forte. O Grêmio tem uma pedreira. É um momento de recuperação de autoestima, mas é muito complicado. Mas, gente, desculpa. Ouvindo as declarações do presidente Fábio Koff, do Rui Costa, eu não vejo. Se o Grêmio perder, claro, não por um resultado acachapante, não jogando nada, mas se o Grêmio perder o jogo, não vejo mudança. O Grêmio tem que reagir animicamente. O Grêmio não pode jogar lá. É que não é perder, né? Tu perde outra, a tua tentativa de reação vai assim, ó. Alguma coisa tem que fazer. O Grêmio está apostando numa reação. Mas o Grêmio apostou isso na Libertadores depois do Grenal, ela não aconteceu. É que depois do Grenal, tu tinha algo maior, que era uma Libertadores, que tu estavas classificado. O algo maior foi para o espaço. Agora tu está apostando numa recuperação pela dificuldade de mercado. Se essa recuperação não for imediata, o Anderson cai. Eu vou concordar com o Baldassi agora numa situação envolvendo o Internacional e o Abel Braca. O Internacional ganhou fôlego com os Grenais e tem que usufruir disso, que não está sabendo usufruir. Porque o Internacional se entregou para o Botafogo, agora teve dificuldades contra o Cuiabá.